Não há cidade da Galiléia Ai, por nome de Nazaré Existia uma virgem Ai, bonita de muita fé Ai, bonita de muita fé Ai, bonita de muita fé Onde ela vivia, sua beleza vinha de dentro Raiou, seu nome era Maria Raiou, seu nome era Maria Já era o sexto mês da gravidez de Isabel Rui, Maria foi visitada Ai, pelo anjo Gabriel Ai, pelo anjo Gabriel Ai, o anjo então saudou Maria Num gesto doce de amigo Ai, salve, ó que cheia de graça Ai, o Senhor está contigo Ai, o Senhor está contigo Ai, 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 ai Maria não entendeu Aquela nobre saudação Ai, perguntou São Gabriel Ai, ele deu a explicação Ai, ai, ai Ai, ele deu a explicação Ai, ai, ai Ai, o enviado do Senhor Pra anunciar o destino seu Tu és bendita entre as mulheres Pra ser a mãe do Filho de Deus Ai, ai, ai Pra ser a mãe do Filho de Deus Ai, ai, ai Maria se assustou Ai, por ser virgem prometida E perguntou São Gabriel Ai, como ia ser concebida Ai, 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 ai Ai, como ia ser concebida Ai, 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 ai O anjo então respondeu Ai, 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 ai O Senhor te preparou Ainda avisou Maria Da sua prima Isabel Ai, quem falava que era estéril Ai, recebeu graça do céu Ai, recebeu graça do céu Maria então respondeu Eis a escrava do Senhor Faça de mim sua palavra Ai, ô anjo se arretirou Ai, ô anjo se arretirou Ai, ô anjo se arretirou É preta do Espírito Santo Ai que Deus confiou em vós Ai, ô anjo se arretirou Ai, ô anjo se arretirou Ai, ô anjo se arretirou Para vitale entre nós Ai, 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 ai... Para vitale entre nós Ai, 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 ai... Música